Música O programa Seven Nights hoje está registrando uma noite de rara emoção É o aniversário de 40 anos do Dr. Carlos Roberto Antônio E eu estou aqui com seus progenitores, a Dona Cidinha e o Dr. João Que eu particularmente admiro muito Por poder sempre proporcionar não só as festas familiares Que eu participo em algumas vezes Mas os eventos profissionais sempre com muito carinho Com muito afeto E eu acho que a família é a base de qualquer ser humano E a gente viu que essa noite que o Dr. Carlos comemora 40 anos É uma noite recheada de afetividade, de emoção, de felicidade Isso está estampado no rosto de vocês dois nesse momento E vocês têm essa peculiaridade de valorizar as pessoas Eu acho que essa característica faz com que vocês cada vez mais se tornem pessoas felizes Eu acho que essa é a palavra que retrata essa noite Olha, eu acho que você com a sua sensibilidade Eu acho que você com a sua sensibilidade de hoje Eu gostaria como mensagem de hoje, um dia emocionada Que os pais e as mães só olhassem para os filhos com carinho E parassem um tempo para conversar com eles Não precisa mais nada, Furlan Doutor João, para o senhor que é um médico consagrado Ver o seu filho seguir os mesmos passos Isso te deixa de uma certa forma envaidecido? Mais do que envaidecido, Furlan Você, dentro da sua sensibilidade, eu repito Você traduziu toda a nossa emoção Essa emoção se deve ao que o Carlos é O Carlos seguiu meus passos, segue meus passos E ele o faz de uma maneira extremamente elevada Do ponto de vista científico, do ponto de vista humano Do ponto de vista, enfim, de encarar a medicina Como aquela profissão que realmente tem que dignificar o elemento humano Eu digo até que a medicina, não deixando em consideração todas as outras profissões É a profissão que mais aproxima o homem de Deus Por ter o poder da cura Então nós temos que respeitar isso perante o ser humano E o Carlos, meu filho, ele segue diretamente todos esses conceitos Eu agradeço a Deus de poder estar aqui junto com a minha família Que é o elemento essencial de todos poder comemorar esses 40 anos dele Doutor João, agora, ao mesmo tempo que vocês achavam que já tinham passado Por todas as emoções da vida de vocês dois Vocês estão recebendo a notícia que vão ser avós Deus está proporcionando isso a vocês, como a senhora falou, dona Cidinha, em vida Acho que é o maior, o maior presente pra mim, pro João, né? Porque nós já estamos numa idade para ser até bisavós Então, a gente fica feliz O Lucas, que se Deus quiser, deverá vir agora entre março e abril Ele corresponde àquilo que nós esperávamos Ter um neto para perpetuar mais ainda a nossa família E pedimos a Deus que ele continue e pregue também os conceitos que você falou E que nós temos perante um valor que representa o amor e a família Olha, essa noite eu vou falar de potência máxima 4.0 Tá aqui, ó, doutor Carlos Tá chegando ao ápice da realização profissional Que ele é um dos melhores dermatologistas do nosso país E também da realização pessoal Porque ele é casado com essa graça de pessoa que é a Carol Que é uma amiga minha Carol, olha, eu acho que você tem muito merecimento com Deus Porque esse cara aqui, o Carlos Ele é uma pessoa muito querida Muito profissional E pra chegar nessa idade Com 40 anos No ápice, eu falei no ápice porque é a realidade Realização pessoal e profissional não é pra qualquer pessoa Eu também acho Acho que eu sou uma felizarda Acho que foi uma bênção na minha vida E se existe realmente essas etapas de evolução espiritual Acho que essa deve ser a minha última Porque eu conquistei tudo Sem almejar Parecer um homem desse Tão digno Tão amoroso Tão profissional Já foi meu médico Já cuidou de mim Com toda a ética Muito tempo depois a gente se reencontrou E ele salvou minha alma Minha vida Ele é um homem O homem da minha vida Doutor Carlos O grande anfitrião O grande nome da noite Olha Vou ser franco com você O programa Seven Night Não costuma cobrir eventos Pessoais Que tem esse cunho Mas você é um cara que me faz Repensar nesses aspectos Porque a gente veio lá de baixo E assim O meu Furlan Não é o Furlan Que representa a fatia Dos caras que tem grana na cidade Meu Furlan é lá de Olímpia O Furlan é muito simples Muito humilde Mas você me faz Sempre refletir sobre as coisas legais E eu vejo que de vez em quando Eu preciso mudar meu conceito E participar mais desses eventos E eu falo pra você Carlos Com a boca cheia Eu que acompanhei você Nesses últimos dez anos Não é pra qualquer pessoa Chegar nessa idade E ter o que você tem Que principalmente É a base familiar A gente viu nessa noite Os seus pais Muito emocionados Seus irmãos Seus primos Seus amigos Uma festa muito íntima Mas chegar no seu patamar Um dos principais dermatologistas E agora Casado com essa graça Que é a Carol E o Luquinha vindo por aí Eu acho que você Nesse momento Tá De fato Tá conseguindo ser Na acepção da palavra Feliz Irlan eu agradeço Suas palavras É a única coisa Que eu fui O resto da vida me deu Só fui bom Honesto Carinhoso Atencioso Com pessoas Como a Carol Que foram Que são minhas pacientes Que foram minhas pacientes E eu fiz amigos Como você Que é meu convidado Você não tá aqui Pra fazer programa não Você Seu programa maravilhoso Você tá aqui como meu convidado Antes de mais Na mesa dos meus melhores amigos Por isso que tá sentado ali Então eu fico muito agradecido Pelas pessoas Que falam O que eu não sei que eu sou Como você disse Muito obrigado Carlos 4.0 Potência máxima Ainda vou chegar bem longe E o segredo Dessa carinha De 40 Mais rostinho De 30 Olha Eu acho que por enquanto É energia Porque o meu botox Venceu Tô sem botox Sem nada Mas Aos 50 anos Eu vou estar Talvez melhor Do que eu tô hoje Pela evolução Da dermatologia Posso falar um pouco Em trabalho com você Pode O que que vem Agora até o final Desse primeiro semestre Eu sei que tem atualização agora É Agora Dia 18 ao 21 de março Tem o curso de atualização Que é O que dita Toda a evolução Que é da dermatologia Do país Vai seguir no ano O que vem aí é Os lasers Que rejuvenescem 4, 5 anos Em meia hora Já estão na nossa clínica Inclusive E os lasers De lipoaspiração Que vão acabar Com a cirurgia Doutor Carlos Mais uma vez Parabéns pra você Muita saúde E Saiba que Eu tenho a maior consideração Por você também Cara Você é um Grande exemplo Pra todos nós Que somos jovens Estamos buscando um espaço Nesse mercado de trabalho Tão concorrido Muito obrigado Pela nossa amizade Obrigado É o que Pra mim é uma honra Ter você aqui Eu estou muito feliz Com sua presença Como meu convidado Luquinha Manda um beijo pro papai Manda um beijo pro papai Toe o que eu vou Um beijo pro papai Para nós Transcrição e Legendas por Quintena Coelho